Porque você não sai daí e vem aqui Pode partir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, se ouvir sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir minha cores aqui 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 Porque você não sai daí e vem aqui Pode partir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, se ouvir sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir minha cores aqui 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 Porque você não sai daí e vem aqui Pode partir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, se ouvir sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir minha cores aqui 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 Obrigado.